Todas as palavras elogiosas do mundo seriam poucas para definir o papel das mulheres neste mundo. Elas são incrivelmente deslumbrantes e decisivas no amor, na paz e na justiça de tudo. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A administração municipal quer homenagear as mulheres que lutam pelo que acreditam, por aquelas que se esforçam todos os dias pelo que consideram justo, sejam elas mães ou não, sejam irmãs ou não. Todas são o espelho da coragem e liberdade. Vocês, mulheres, merecem todas as provas de afeto e carinho, todo respeito e amor. Feliz Dia da Mulher. São os votos da administração de Benjamin Constante do Sul.